Fala galera que assiste o canal Igulgamer, pessoal tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos trazer pra vocês o nosso primeiro vídeo de Far Cry Primal Era um jogo que eu estava esperando, esperei bastante tempo pra jogar Pra trazer pra vocês e vamos trazer pra vocês aí sem mais demoras Vamos em novo jogo Sobrevivência Dificuldade normal Beleza, iniciar Vamos em novo jogo porque eu tinha feito o comecinho do game E... Pra não perder nenhuma parte Nós vamos reiniciar aí, mas nós vamos 100% cru nesse game aí, velho Não... Não, como é que se diz? Eu não... Não joguei nada, não sei nada, nem as configurações, botão, essas paradas Eu tô manjando Não, quebrais? Vamos lá! Dez mil anos antes de Cristo! É isso aí! Aqui no início vai mostrar um pouco ou vai contar um pouco da história o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que você não sabe? O que é que você está fazendo? Fique para você! Oh! Ah! 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 Caraca! Caraca! . . Caraca! . . . . Caraca! Ficou muito bem feito o jogo, velho. Ficou muito bem, velho. A CIDADE NO BRASIL trilhagem aí até finalizar o nosso objetivo, né? Achar Horus, beleza? Então, é isso aí, espero que tenham gostado do início, não percam os próximos vídeos, valeu e até a próxima. Ah, e outra coisa, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like, hein? Valeu, fui!